Sai queimando, bicho! Poiri, 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 poiri. Poiri, 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 poiri. E a base é louco, ouro, mágio, é ouro Ouro, mágio, é ouro Aê, é com aê Aê, é com aê E a lote, e a ouro, um aê, é ouro E a base é louco, ouro, mágio, é ouro Aê, é com aê E a lote, e a ouro, um aê